Olá, meu nome é João Quevedo, eu sou professor de psiquiatria aqui na Universidade do Texas, em Houston, nos Estados Unidos, e é uma honra para mim participar deste quarto Masterclass de Atualização Terapêutica. A minha aula, Boas Vibrações, uma atualização nas terapias de estimulação, o que é legítimo e o que não é, é uma das aulas do conteúdo on-demand desse maravilhoso evento. Se você quiser entrar em contato comigo a respeito de qualquer conteúdo dessa aula ou de assuntos correlatos ao tratamento da depressão resistente, o meu Instagram, que aparece na tela, é o arrobajoão.quevedo. O MEC é o processo da eletrocondusterapia, como eu falava anteriormente, desenvolvida em 1938, ela tem sido usada para tratar transtorno depressivo maior, mania, e é frequentemente parte da última linha de intervenção quando os demais tratamentos não falham. E isso é uma informação importante porque há estudos que mostram que a eficácia da eletroconvulsoterapia ela diminui conforme aumenta o tempo entre o início da doença e o uso dessa terapia. Na eletroconvulsoterapia moderna, os pacientes são submetidos à anestesia e os eletrodos são posicionados no escalpo, seja pela técnica unilateral ou pela técnica bilateral. O estímulo elétrico é administrado em uma intensidade acima de uma vez e meia vezes o linear convulsivo na técnica bilateral e até 12 vezes o linear convulsivo na técnica unilateral. Uma meta-análise de 2012, ela mostrou que a remissão geral para pacientes que receberam um curso de tratamento com ECT foi de 51,5% para depressão unipolar e 50,9% para depressão bipolar. Mas aqui, de novo, temos que lembrar que se tratam de pacientes mais graves e que já não responderam a diversos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos até o ECT ser indicado. Há também alguns estudos com resultados mais mistos, onde que 50% dos pacientes recaíram após o tratamento com ECT, se esse tratamento foi continuado com antidepressivos e duas vezes mais recaíram se o tratamento foi apenas com ECT, mostrando, portanto, que a melhora com o ECT deve ser seguida de tratamento farmacológico como forma de prevenção de recaída. O ECT é ainda visto como padrão ouro para o tratamento de catatonia independente da causa psiquiátrica subjacente. Um tratamento agudo de ECT tipicamente é de 6 a 12 tratamentos, com o máximo geralmente em torno de 20. O tratamento deve continuar por pelo menos 3 sessões após os sintomas remitirem ou atingirem o platô. E a descontinuação prematura do ECT é associada com altas taxas de recaída. A frequência de administração dos tratamentos pode influenciar os efeitos adversos sobre a memória, porque os pacientes não teriam tempo suficiente para se recuperar da sessão anterior. O tratamento unilateral parece ter menos efeitos sobre a memória do que o tratamento bilateral. Entretanto, em situações urgentes, como por exemplo em caso de risco agudo de suicídio, a escolha deve recair sobre o tratamento bilateral por ele ser mais efetivo. Bilateral é mais efetivo, entretanto tem mais efeitos colaterais. Unilateral é menos efetivo, porém tem menos efeitos colaterais. Então, em situações menos severas, é uma boa prática iniciar o tratamento com a administração de ECT unilateral, e que pode ser convertido para bilateral em caso de o paciente não estar apresentando melhora. A eletroterapia craniana é uma técnica de estimulação cerebral não invasiva que aplica uma pequena corrente elétrica pulsada através do crânio e tem sido proposto como tratamento por uma variedade de condições psiquiátricas. Se trata de uma estimulação elétrica de baixa intensidade originada dos estudos das correntes galvânicas que remontam desde o século XVIII. Em 1972, uma forma específica de eletroterapia craniana foi desenvolvida pela doutora Margaret Patterson, então chamada de Neuroelectric Therapy, ou NET, e foi aprovada pelo FDA em 1976. Os eletrodos podem ser posicionados nos lobos das orelhas, na junção maxilo-ocipital, no processo mastóides ou nas têmporas. A estimulação cranial é de 1 mA e foi mostrado que essa quantidade de estimulação atinge a área talâmica no raio de 13,30 mm. A estimulação eletrocrâniana induz alterações no eletroencefalograma com um aumento de ondas alfa e um decréscimo relativo nas ondas delta e beta. E na tomografia eletromagnética e também em ressonância magnética funcional, ela tem sido provada que ela atinge tanto áreas corticais quanto subcorticais do cérebro. Então, esse tratamento eletroterápico tem sido mostrado como indutor em neurohormônios e também em neurotransmissores, que são ultimamente implicados em transtornos psiquiátricos. Acontece um aumento substancial nas beta-endorfinas, no hormônio adrenocorticotrófico e também na própria serotonina e um moderado aumento na melatonina e na noraepinefrina. Um modesto aumento na colinesterase, no GABA, no DHEA e um modesto declínio no cortisol. Já a TMS, ou em português a EMT, estimulação magnética transcraniana, ela é uma técnica neurofisiológica que nos permite fazer uma estimulação não invasiva do cérebro humano. Ela pode ser combinada com metodologias de mapeamento cerebral, tanto com o eletroencefalograma, quanto com a ressonância nuclear magnética funcional, que nos ajudariam a estudar a plasticidade cerebral. Nessa técnica, trens de pulsos, conhecidos como TMS repetitiva, eles momentaneamente alteram a atividade neuronal e esse efeito excede o período da estimulação per se. Então, é desencadeada uma alteração da atividade neuronal e essa alteração persiste por tempos além daqueles da estimulação. E a TMS, ela tem sido usada para tratar uma variedade de doenças psiquiátricas. A TMS, ela pode induzir correntes em áreas-alvo, porque os campos magnéticos atravessam a calota craniana com quase que ausência de resistência da estrutura óssea e no pico de descarga dessa corrente acontece a indução de corrente elétrica intensa o suficiente para despolarizar os neurônios. Então, a corrente elétrica passando pela bobina gera um campo magnético, esse campo magnético atravessa a calota craniana, esse campo magnético agindo sob os neurônios induz a despolarização, induz corrente elétrica. Essa despolarização, ela causa vários efeitos fisiológicos e comportamentais dependendo da área cerebral atingida. De uma forma ampla, o exato mecanismo de ação da TMS não é exatamente, totalmente compreendido. Entretanto, a intensidade da estimulação, ela está diretamente relacionada à excitabilidade do córtex. E essa intensidade de estimulação, ela vai ser ajustada de acordo com a excitabilidade de base do córtex de cada paciente. E a forma de se aferir isso é determinando a estimulação mínima requerida para evocar um potencial motor. Isso se faz ou com eletroneuromiografia, ou observando os movimentos do músculo, do sujeito, de acordo com a estimulação com a TMS sobre a área motora. Algumas considerações de segurança importante. A TMS, ela é feita a nível ambulatorial. Os efeitos mais comuns são dor de cabeça ou um desconforto na área onde houve a estimulação, desconforto no escalpo. Existe um risco bem raro da indução de convulsões generalizadas. E contraindicações. Pacientes que têm qualquer peça de metal ferromagnética num raio de 30 centímetros da bobina, há uma contraindicação de fazer a TMS. E a gente tem que ter cuidado com pacientes que tenham qualquer tipo de dispositivo implantável que é controlado por sinais fisiológicos, tipo marca-passos ou coisa do tipo. Não é uma contraindicação, apenas requer um pouco mais de cuidado por parte do médico responsável. Estimulação magnética transcraniana repetitiva tem se mostrada a alterar a atividade neuronal por períodos que excedem aqueles da estimulação cerebral per se. e isso tem efeitos terapêuticos por uma variedade de situações clínicas psiquiátricas. Então, a administração de estimulação magnética transcraniana repetida, a RTMS, no tratamento do transtorno depressivo maior tem frequentemente seguido dois protocolos mais comuns. Um protocolo onde se usa alta frequência, então, TMS de repetição de alta frequência, no córtex prefrontal dorso lateral esquerdo, ou estimulação de baixa frequência de repetição no mesmo córtex prefrontal dorso lateral, mas, então, direito. Então, é alta frequência à esquerda ou baixa frequência à direita. E isso não é dependente de qual é o hemisfério dominante do paciente. Então, se o paciente, o hemisfério dominante ao direito, ao esquerdo, isso não se mostrou diferente no caso do tratamento da depressão. Então, a estimulação de alta frequência, ela ativa, ao passo que a estimulação de baixa frequência, ela inibir. Então, seja a estimulação de alta frequência ativando ou a estimulação de baixa frequência inibindo, isso se espalha pelas diferentes áreas cerebrais conectadas com a área cortical estimulada. Então, como falava anteriormente, uma meta-análise mostrou que ambos os métodos seja o de alta frequência à esquerda ou de baixa frequência à direita se mostraram igualmente efetivos para o tratamento da depressão. Aqui no nosso serviço, a gente prefere usar a estimulação de alta frequência à esquerda. A gente tem na literatura alguns estudos exploratórios. Aqui um estudo e alguns estudos do uso da TMS para depressão em mulheres grávidas. O mais importante desses estudos foi ter mostrado não haver nenhum efeito adverso e nenhuma consequência para os neonatos, que abre a possibilidade de, ao invés do uso do fármaco, usar TMS no tratamento da depressão da gestante. estudos em crianças e adolescentes para depressão os estudos têm sido falhos, eles não têm sido conseguidos separar o grupo TMS do grupo controle, mas tem alguns estudos interessantes aqui nas alterações comportamentais que se vê em autismo e mesmo na síndrome de Tourette. TMS em pacientes idosos, TMS em pacientes com Parkinson, então nessa população mais idosa, e estudos recentes, maneira importante em pacientes com esquizofrenia. Aqui eu queria destacar uma meta-análise que foi publicada semana passada, mostrando um efeito importante da TMS de repetição de alta frequência no córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo no tratamento de sintomas negativos. Então, ainda é uma área de pesquisa, não há ainda uma indicação formal para o uso da TMS em pacientes com esquizofrenia. Alguns outros estudos exploratórios têm sido feitos para tentar variar alguns parâmetros utilizados no tratamento e ver se variação nesses parâmetros levaria a melhores resultados terapêuticos. Aqui vai entrar, então, a questão do Theta Burst, onde a gente aumenta a frequência, diminui o intervalo entre os trens, e aqui já foi aprovado o uso do Theta Burst para depressão unipolar, e mais recentemente, os estudos com os protocolos acelerados, onde se concentram mais sessões por dia, resultando num tratamento de menor quantidade de dias. Na estimulação transcraniana de corrente contínua, é um método não invasivo, não convulsivo, aonde uma corrente elétrica fraca passa através da calota craniana para o córtex cerebral através de dois eletrodos de superfície posicionados no scalpo. E essa corrente elétrica, ela modula a excitabilidade cortical dependendo da polaridade da estimulação, se é um anodo ou um catodo. Os clinical trials ainda estão no início, ainda precisam avançar mais. Maior parte dos estudos tem sido feitos com depressão de leve a moderada, sem resistência ao tratamento. Temos dados insuficientes para considerar, para saber, se os pacientes tiveram tratamentos prévios que não funcionaram. E a gente tem mínimo a nenhum dado sobre o possível benefício para depressão, então, não resistente. Então, reformulando, a gente tem poucos dados, mas é possível que sim haja um benefício para depressão não resistente de leve a moderada, como bem tem mostrado os estudos, em especial, do doutor Brunoni, lá da USP. É uma área que vem se desenvolvendo bastante rápido. A estimulação do nervo vago é uma abordagem invasiva, aonde é implantado um marcapasso na área torácica anterior do paciente e desse marcapasso um fio ele é acoplado no nervo vago. Lembrando que o nervo vago no seu componente eferente, ele se prolonga até o núcleo do trato solitário, lá no tronco cerebral, da onde partem vias que vão para o locus cerúleus, aonde estão os corpos neuronais serotoninérgicos, o núcleo noradrenérgicos, me desculpe, o núcleo do locus cerúleus, que são os noradrenérgicos, núcleo dorsal da RAF, onde são os serotoninérgicos, e na área ventral anterior, aonde estão os núcleos dopaminérgicos. Então, é possível, sim, que a estimulação no nervo vago seja um booster monoaminérgico. É aprovada pelo FDA para o tratamento de depressão, que não respondeu a múltiplos antidepressivos, a aprovação foi para pelo menos quatro tratamentos. Infelizmente, muitas das do seguro-saúde aqui dos Estados Unidos não cobrem esse procedimento por conta do seu custo, e eles se baseiam em que o efeito que diferenciou o grupo controle do grupo tratado não aconteceu de maneira rápida. Então, no final de quatro ou no final de oito semanas, não há ainda separação entre o grupo placebo e o grupo VNS. Essa separação vai acontecer mais tarde. Mas, uma vez que ela acontece, os estudos mostram que ela continua aumentando ao longo de pelo menos cinco anos. Então, uma meta-análise recente mostrou superioridade do tratamento, desse tratamento sobre o tratamento usual, mas ainda em taxas de remissão baixas. A estimulação cerebral profunda também se acredita que seja um monoamine booster, só que aqui no caso vai depender de onde o implante neurocirúrgico do eletrodo vai ser feito. Então, diferentes grupos implantam esses eletrodos em diferentes áreas do cérebro. O que tem de comum entre todos esses grupos é que se tentam implantar esses eletrodos em áreas que de forma direta ou indireta aumentam monoaminas. Então, a estimulação cerebral profunda está em ensaios clínicos para depressão resistente ao tratamento, a resposta ao tratamento parece ser rápida, não há efeitos cognitivos que tenham sido observados até então, e em neurologia a estimulação cerebral profunda já é um tratamento muito bem estabelecido para as alterações motoras que acontecem em pacientes com doença de Parkinson. Em resumo, nós temos diferentes formas de estimular de maneira efetiva o cérebro para tratar transtornos neuropsiquiátricos, a estimulação magnética transcraniana foi aprovada pelo FDA para o tratamento da depressão, em pacientes resistentes ao tratamento, a TMS se demonstra promissora efetivamente tratando várias outras condições neuropsiquiátricas, atualmente ou apenas com uso at-label, e compreendendo como essas técnicas de estimulação cerebral funcionam, vai ser essencial para se buscar tratamentos efetivos, especialmente em populações específicas, e aqui eu gostaria de destacar crianças e adolescentes. Foi um prazer poder contribuir com o Masterclass na sua quarta edição, o meu muito obrigado pela comissão organizadora, pelo convite, pela oportunidade, e eu novamente deixo à disposição o meu Instagram, o arrobajoão.quevedo, como meio de contato para qualquer questão que esteja relacionada à depressão resistente do tratamento, que é a minha área de interesse. Muito obrigado e um bom evento. perdão. Obrigado. E aí de novo